Fala pessoal, mais um vídeo para o canal. Hoje eu vou fazer um comparativo entre a Phase 150 e a Factor 150 ano 2020, beleza? Eu vou mostrar aí as semelhanças e as diferenças entre essas duas motos da Yamaha. Bom galera, são duas motos que tem a mesma mecanicidade, um motor de 150 cilindradas com a mesma potência também. 12,2 cavalos na gasolina, 12,4 cavalos de potência no etanol, ambos a 7500 RPM. Possuem a mesma lanterna bipartida integrada à rabeta. Tem uma diferençazinha aí na alça, enquanto a Factor tem uma alça mais esportiva, a Factor tem uma alça mais simples. O tanque da Factor é de 16 litros, enquanto o tanque da Factor é de 15,2 litros. O painel da Phaser, ele possui aí um tacômetro analógico e as demais informações são digitais. Velocímetro, indicador de combustível, indicador de marcha, trips 1 e 2, entre outras informações, beleza? Já o painel da Factor, ele é 100% digital. Tacômetro, velocímetro, indicador de marcha, trips, audômetro, função eco, enfim, 100% digital. É, sendo aí uma distinção entre o painel da Facer. Na minha opinião, o painel da Facer é bem mais bonito. Mas em termos de funcionalidade, o painel da Factor não fica atrás. As duas motos possuem partida elétrica e o mesmo retrovisor, porém o guidão da Factor, ele é um pouco mais elevado, que proporciona uma melhor pilotagem à moto. A carenagem da Facer é diferente, eu tenho uma entradinha de ar aí, ó. Já o da Factor, ele é mais simples, não tem muito acabamento. O motor da Factor, ele é cromado e a tampa do motor, assim como o da Facer também, tem uma parte maior em preto. As duas motos possuem freio a disco na frente e freio a tambor atrás. São freios UBS, pessoal, Unified Brake System, que é o mesmo freio combinado da Honda. O mesmo pneu, Metzeler. Que, na minha opinião, não são bons, pessoal. Passar com esses pneus na terra é mesmo com quem dá no sabão, escorrega rápido. Tá aí o escapamento, né, o protetor de escapamento, que é praticamente o mesmo da Factor 150. Os piscos da Factor 150 são os mesmos aí da Facer, né, são convencionais, incandescentes. Tem esse detalhe aí na carenagem frontal da Facer. É um pouco mais elevado pra ficar, pra acoplar melhor o painel. Já o da Factor, ele é mais simplesinho. O preço das motos, pessoal, a Factor 150, em Teresina, à vista, custa R$ 10.920. E o da Facer, R$ 11.950, beleza? Resumindo, galera, a Factor é uma moto pra quem deseja mais conforto e economia. Ela tem um banco aí com uma espuma mais densa e é mais largo, dando uma melhor ergonomia na moto. Já a Factor é pra quem quer um tom mais de esportividade. Eu vou dar aqui a minha opinião, qual que eu pegaria se eu fosse comprar. Eu compraria a Factor 150. Primeiramente, por causa do preço, né, a Factor é R$ 1.000,00 mais barato. E também, pessoal, porque a Factor já tem tudo o que eu preciso pra o que eu quero, pra o meu objetivo, que é o dia a dia. Trabalhar, estudar e tal, andar pela cidade. A Factor, ela me proporciona conforto, economia. Tem um painel aí bem completo, apesar de ser inferior ao da Facer. Tem uma boa frenagem, que é o mesmo da Facer também. Então, pessoal, é uma moto que atende as minhas necessidades. Claro, a Facer, na minha opinião, é mais bonita. Ela é mais... tem um design mais arrojado. Ela tem um tom de esportividade. Mas não compensa pagar R$ 1.000,00 nisso. Eu prefiro pagar mais barato numa moto que já atenda as minhas necessidades, beleza? Mas essa é a minha opinião. Deixem nos comentários qual a opinião de vocês. O que você achou do vídeo e qual vocês comprariam e por quê, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo. Valeu!